Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta terça-feira, 23 de janeiro do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Ontem o presidente Lula acabou contrariando o Congresso Nacional ao vetar no orçamento de 2024 o valor de 5,6 bilhões de reais em emendas de comissão, aquelas que são direcionadas às comissões permanentes da Câmara e do Senado. O governo justificou esse veto devido à redução de dotações de despesas primárias que haviam sido programadas pelo poder executivo durante a tramitação do orçamento no ano passado. No entanto, há quem diga que essa medida do Lula se deu como retaliação após o Congresso aprovar no orçamento um valor 6,3 bilhões de reais menor do que aquilo que o governo esperava para o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Enfim, o fato é que, ao que parece, a gestão Lula tenta se impor diante dos parlamentares. Houve muita insatisfação entre deputados e senadores. Um veto do presidente da República fala-se, inclusive, na derrubada desse veto, desse corte para as emendas de comissão. Para falar sobre a política do nosso país na edição de hoje, especialmente sobre a participação da esquerda revolucionária nos processos eleitorais, eu vou conversar daqui a pouquinho com um membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, e diretor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o ELID lá da UFRJ, o professor Eduardo Serra. Já o jornalista, doutor em História das Ciências e Epistemologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, também a UFRJ, especialista em regulação do audiovisual da Agência Nacional do Cinema, Ancine Gustavo Gindre, vai falar sobre outro texto sancionado por Lula, dessa vez o novo Código Brasileiro de Telecomunicações, na última semana. Será que ele agradou a quem entende do tema, a quem trabalha com o tema aqui no nosso país? Essas alterações feitas no Código beneficiam a que grupos da sociedade? São algumas das perguntas que o Gindre vai nos responder já já. Vocês devem ter ficado sabendo também que um dos acusados pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes, o ex-PM Rony Lessa, teria acertado um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. para dizer o que sabe em relação a esse episódio, ele que é apontado como quem efetuou os disparos naquele 14 de março de 2018. Outro sujeito que é suspeito de ter participado do crime, também ex-policial, o Elcio Queiroz, já havia feito a sua delação premiada. Nós vamos tentar entender o que representa esse movimento do Rony Lessa, fechando só agora essa delação, quase seis anos depois das execuções de um papo, com o jornalista e doutorando em História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, a UF, Carlos Tauts. Para encerrar o programa desta terça-feira, eu vou conversar com a professora M. Virginia. Ela foi exonerada do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, UIF, acusando a instituição de fazê-lo de maneira arbitrária e suspeita, infringindo regulamentos pelo fato de ela ser uma mulher trans. Daqui a pouquinho, ela mesmo vai detalhar aqui para a gente esse caso para lá de grave. Não sai daí. É mais um Faixa Livre pronto para te deixar bem informado. Bom, gente, para abrir a edição desta terça-feira, eu saúdo, do outro lado da tela, o membro do Comitê Central do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, e diretor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o IRIG da UFRJ, é o professor Eduardo Serra. Professor Eduardo Serra, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia também para todos e todas que estão acompanhando esse debate. Professor, quero agradecer demais a sua presença mais uma vez aqui conosco no Faixa Livre para participar com a gente, falar um pouquinho sobre o cenário da política nacional, acima de tudo, porque nesse processo de reconstrução nacional que o Brasil atravessa, professor, ou pelo menos que foi prometido pelo governo Lula, os percalços ficam evidentes, mas principalmente o comprometimento da classe política com os ditames da alta burguesia, com os interesses daqueles que detêm o poder econômico no nosso país. Não há vontade, tampouco força, para se disputar o protagonismo. E quem sofre com isso é a classe trabalhadora, dependente de migalhas oferecidas pelas mais diferentes gestões. Por mais que haja um respiro nesses quase 13 meses de gestão Lula, professor Eduardo, e nós não podemos negar os avanços diante de um cenário de terra arrasada que tínhamos durante o governo do Jair Bolsonaro. Por que o povo brasileiro, que na imagem, pelo menos, subiu a rampa do Palácio Planalto, não vê as suas demandas sendo atendidas na medida em que ele necessita, estando essa desigualdade aí tão clara para todos, professor Eduardo? Bom, a pergunta é excelente, e ela remete a alguns fatos, alguns dos quais você já mencionou. Primeiro, o governo Lula é um governo de ampla coalizão, que inclui forças políticas que podem ser situadas no espectro da social-democracia, lembrando que a social-democracia brasileira, além de tardia, ela se apresenta de uma forma bastante rebaixada em relação a outros períodos, em que essas forças elas propunham, e quando nos governos, quando estavam nos governos, elas implementavam reformas um pouco mais estruturantes, como aconteceu em alguns países da Europa. Então, reformas que conseguiram prover, por exemplo, o pleno emprego, o ensino médio para todos. Hoje, essa social-democracia, mesmo em outros países, ela se apresenta de forma muito rebaixada. No caso do Brasil, essas forças se opuseram ao governo Bolsonaro e se opuseram às ameaças que representavam o governo Bolsonaro. Se opuseram à extrema-direita, resistiram ao golpe. Mas, para derrotar o Bolsonaro, a aliança eleitoral que foi feita foi uma aliança muito ampla, que inclui também setores do centro fisiológico, quer dizer, daqueles partidos, que fazem negociações por verbas para os seus representados, para os seus deputados poderem, eles, nas suas bases eleitorais, fazer as ações que os mantêm eleitos. Então, a gente pode chamar isso de uma base fisiológica. Negociam isso por cima, negociam ministros. E também setores da direita, da grande burguesia brasileira, que estão representados no governo. Então, é um governo que nasce muito amarrado por essas condições todas. E, sem dúvida, que a derrota do Bolsonaro foi muito importante. Ela representou a derrota de um projeto autoritário, de um projeto que restringia as liberdades democráticas, tão poucas e que foram conquistadas com tanta luta. Ele restringia mais ainda um projeto de extrema-direita, um projeto entreguista, que apresentou um avanço. Agora, o governo, ele se apresenta nas suas ações utilizando esses elementos de negociação dentro do Congresso. Então, ele tenta aprovar as emendas que interessam ao governo e, a certas parcelas da população, vamos reconhecer que esse campo progressista, o reformista progressista que está no governo, esse campo da social-democracia, ele promove coisas que interessam à maioria da população. Estou combatendo o desmatamento, a invasão de terras indígenas, promovendo uma política de saúde mais includente, não negacionista em relação, por exemplo, às vacinas e algumas outras ações progressistas. No entanto, a forma que o governo escolheu para tentar passar as suas leis, tentar passar as suas ações no Congresso, é a forma da negociação por cima. Então, a sua pergunta quanto por que a não participação popular, eu diria que tem dois eixos de resposta. Um é o acúmulo do período recente, liderado em que teve uma grande influência da direita, da extrema-direita, com todo o conservadorismo, todo o ataque a tudo que era progressista e libertário no Brasil e tal, formou um contingente de apoiadores, mas também por uma falta de ação que eu considero um erro do PT e dos seus aliados, que é o de não mobilizar a população em favor das causas, das iniciativas que beneficiam a maioria da população. Então, ao optar pela negociação por cima, essas forças que estão no governo estão contribuindo para a não mobilização, ou a baixa mobilização da população, dos setores organizados, não estão fazendo essas ações. Então, eu diria que essa seria uma causa que pode ser revertida, e nós, particularmente, entendemos que é papel do PCB, é papel dos partidos que se colocam no campo socialista, no campo revolucionário, de trabalhar exatamente nessa luta para mobilizar a sociedade, mobilizar a classe trabalhadora, os setores organizados e também os menos organizados, para exigir as mudanças estruturais que o país precisa, que a classe trabalhadora precisa. O problema, professor Eduardo, é que essa falta de mobilização não é algo novo, isso está colocado aí há pelo menos duas décadas. Essa que é a grande verdade. Os governos do Partido dos Trabalhadores não mobilizaram, de fato, a população em momento algum. Essa, pelo menos, é a minha avaliação. E as esquerdas se colocaram absolutamente incapazes, ou se mostraram incapazes aí, de organizar um projeto de mobilização. Enfim, os brasileiros, a última vez que a gente teve um volume considerável de brasileiros nas ruas, foi lá, talvez, em 2013, naqueles atos lá, que estão completando 10 anos agora. É evidente que, durante a eleição do Jair Bolsonaro, só a extrema-direita conseguiu mobilizar ao longo desses últimos anos. A esquerda, pelo jeito, deixou, abandonou as ruas nesses últimos anos. Dá para identificar, professor, o que levou a esse cenário e os motivos pelos quais a esquerda passou a se dedicar única e exclusivamente ao campo institucional, à institucionalidade, ocupando cargos no legislativo. E, a partir disso, eu queria aproveitar e trazer um questionamento para o senhor. A esquerda revolucionária deve ocupar espaços na institucionalidade para fazer essa luta política? O PCB pretende trabalhar aí nessas eleições municipais para eleger representantes nos legislativos. E qual é a importância disso diante desse quadro que eu tracei de desmobilização da classe trabalhadora nos últimos tempos e de incapacidade das forças políticas e sociais do nosso campo de mobilizar a população? É, eu acho que a sua pergunta ajuda, né? A resposta é que você diferencia dois campos da esquerda, né? Tem a esquerda social-democrata que aposta na institucionalidade, né? Apenas na institucionalidade e se submete aos limites da institucionalidade. Nós vivemos uma democracia burguesa, né? Uma democracia onde predominam os interesses do grande capital. Então, se você olha as bancadas no Congresso, você vê que é cada vez mais difícil, né? Pelas restrições impostas por essa institucionalidade. A todos os partidos que a ela se opõem, propõem uma outra institucionalidade, né? Por conta dessas dificuldades, é um erro esse campo da social-democracia se limitar à ação nessa institucionalidade burguesa como predominam os interesses do grande capital. No entanto, nós consideramos que há que atuar na institucionalidade. Quando eu falo institucionalidade, eu estou me referindo não apenas ao jogo eleitoral, esse cada vez mais marcado pela imposição de restrições à participação dos partidos que se identificam com outro projeto político, que não é o projeto do capitalismo nem da democracia burguesa. Os partidos que, como o Partido Comunista Brasileiro, se identificam, propõem, lutam por outra institucionalidade, pelo socialismo, né? Uma outra institucionalidade, uma outra democracia, essa sim, mais representativa diretamente dos interesses populares. No entanto, é importante atuar mesmo dentro dessa institucionalidade limitada. Eu vou lembrar que os sindicatos são institucionais, né? Os sindicatos são institucionais. Tem uma colocação feita pelo Lenin, né? Lá na época da Revolução Russa, quando ele foi questionado se o partido deveria estar nos sindicatos. Ele disse, ó, tem que estar porque não estar presente nos sindicatos é deixá-los à mercê daqueles trabalhadores burgueses e hamburguesados, perigos, etc. Então, tem que ocupar, sim, tem que ocupar a luta sindical, tem que participar dos movimentos sociais que têm a sua institucionalidade, participar das eleições, mesmo sabendo das imensas limitações da democracia burguesa, onde predominam os interesses do capital. Mas, ao mesmo tempo, nós deixamos claro que nós queremos outra institucionalidade. E também deixamos claro que nós atuamos sempre tensionando os limites dessa institucionalidade, que é uma institucionalidade que restringe cada vez mais as liberdades democráticas. Então, nós participamos de eleições, sim, denunciamos o capitalismo nas eleições, tentamos dialogar com os trabalhadores, com o povo pobre dos bairros, falando das suas necessidades e das propostas que nós temos para atender a essas necessidades, denunciando, por exemplo, a privatização de serviços públicos e propondo a sua estatização. E colocando por que nós defendemos a estatização dos serviços públicos. Porque o caráter privado desses serviços jamais vai atender na totalidade as demandas da população. O transporte privado, ele não vai prover os horários noturnos, a gratuidade para vários segmentos da classe trabalhadora. A saúde privada, ela atende quem tem dinheiro para pagar. Ela não consegue atender universalmente com o alto padrão de qualidade que nós desejamos para todos. Então, participar das eleições é importante nesse sentido. Nós denunciamos o capitalismo, propomos o socialismo, falamos do socialismo e ao mesmo tempo nós nos apresentamos com um programa anticapitalista. Deixando claro por que nós apresentamos esse programa e o que é o programa anticapitalista. Então, no eixo da estatização, do controle popular, nós propomos os conselhos populares, o poder popular, como forma de avançar, e sim na democracia, que nós pretendemos e lutamos para construir que é a democracia dos trabalhadores. Ao mesmo tempo em que nós, ao denunciar o capitalismo, nós propomos alternativas também de reformas estruturantes e reformas que apontam para a superação do capitalismo. Deixando clara essa diferença, né? Não é a reforma para uma suavização, para medidas cosméticas. É uma reforma apontando, uma reforma de caráter anticapitalista que aponte e construa uma alternativa ao capitalismo e uma alternativa a essa democracia burguesa dominada pelo grande capital. Inclusive, nós vamos falar um pouco daqui a pouquinho sobre o caráter do capitalismo atual no nosso país. Eu queria trazer aqui, professor, um comentário que me chamou a atenção da espectadora Maria José Lins. Ela diz aqui, o povo quer seus problemas resolvidos sem luta. Não conseguimos mobilizar. Há um desânimo ou sei lá o quê. Só 9% do trabalhador está sindicalizado. Essa primeira frase dela me chamou a atenção. Ela diz aqui, o povo quer seus problemas resolvidos sem luta. o senhor acredita que a classe trabalhadora na atualidade ela espera acima de tudo que os políticos que a classe política resolva os problemas sem que essas pessoas sem que a base da pirâmide os trabalhadores estejam nas ruas cobrando há um certo uma certa acomodação da classe trabalhadora no nosso país por conta disso que a própria Maria José trouxe o povo quer seus problemas resolvidos sem luta. Acima de tudo o povo espera que a classe política resolva os seus problemas sem que haja mobilização, professor? Bom, esse elemento existe sim até porque a maioria das representações políticas parlamentares ela joga para isso ela não joga para mobilizar e apoia suas lutas mas ao mesmo tempo a população tem um aprendizado ela sabe que quando ela se mobiliza quando ela pressiona quando ela vai para as ruas quando ela pressiona os seus representantes os seus deputados quando ela pressiona os governos municipais estaduais governo federal ela consegue avanços ela consegue vitórias ela consegue conquistas então são processos que correm em paralelo a experiência de luta dos partidos comunistas dos partidos socialistas dos partidos comprometidos com a classe trabalhadora aponta que a luta conscientiza a luta constrói a luta ela consegue gerar um aprendizado para a classe trabalhadora para o povo pobre das periferias que é um aprendizado muito forte também citando Lênin um dia de uma greve organizada vale mais do que muitos anos de não ação de apenas demonstração de insatisfações então eu diria que existe o desânimo sim existe uma sensação de impotência de incapacidade de intervir na realidade que é isso mesmo que o mundo é assim mesmo e tal também existe essa visão essa expectativa eu vou dizer assim de que o representante lá o político o deputado ou o governador ou o prefeito ele vai resolver as coisas por ele mesmo mas ao mesmo tempo existe todo esse rol de insatisfações populares existe a percepção de que essas dificuldades elas têm que ser superadas e existe o aprendizado da luta então o nosso papel é exatamente esse de atuar buscando organizar as pessoas buscando o exemplo da luta e eu posso dar muitos exemplos de lutas recentes que vem acontecendo lutas de trabalhadores organizados do setor de transporte do setor industrial de muitas ocupações urbanas e no campo que vem acontecendo com sucesso com vitórias com a conquista daquele lote que proporciona com que os governos comprometidos possam não apenas conceder os lotes de terra na cidade ou no campo mas também prover as políticas necessárias para que essas pessoas possam ter a sua vida viabilizada a sua produção viabilizada nós sabemos que a pequena propriedade no campo os pequenos produtores eles só viabilizam a sua condição de produção com a presença de políticas públicas com a presença de financiamento para escoar a produção de financiamento para equipamentos na sua produção aí sim a produção pode chegar aos mercados e armazenagem também e outras políticas a preços possíveis de serem praticados e prover então boas condições de vida para esses produtores também na cidade o lote na cidade ele tem que ser provido de infraestrutura de acesso a transporte a água etc para que ele possa se viabilizar então nós entendemos que essa condição de acomodação de crença que a solução é mágica vem só por cima ela existe mas existe também a insatisfação existe um quadro de desemprego existe um quadro de precariedade nas relações de trabalho que faz com que muitas pessoas comecem a se conscientizar e os exemplos de luta são muito importantes como alternativas possíveis e que vão acontecendo isso vem acontecendo também tá certo agora o professor a gente falava ainda há pouco sobre capitalismo o capitalismo ele é capaz de trabalhar com algum tipo de racionalidade professor por que a ideia da acumulação de capital ela não pode dar lugar a uma divisão mais igualitária das riquezas para que ao fim todos saiam ganhando como é que o senhor vê o capitalismo nos dias de hoje bom o capitalismo tem uma racionalidade né e vamos lembrar que são várias racionalidades né não existe uma só a do capitalismo é a racionalidade da acumulação né é a racionalidade de uma competição cada vez mais restrita a formação de grandes grupos né econômicos que impõem os seus interesses sobre os estados né influem diretamente na formulação das leis em seu favor né exemplo muito simples né quando a gente paga uma conta em atraso né a uma empresa fornecedora de um serviço a gente paga multa né quando o nosso salário atrasa nós não ganhamos nada mais por isso é um exemplo muito simples dessa racionalidade então o capitalismo tem uma tendência geral né a acumulação do capital nas empresas a centralização quer dizer a formação de empresas cada vez maiores internacionais né é que vão impondo os seus interesses ao mesmo tempo é essas essas movimentações elas geram é contra tendências elas geram oposições então eu diria você que é o capitalismo ele não será capaz de resolver os problemas da maioria da população até porque ele não se propõe a isso ele não existe pra isso o que acontece é que em muitas situações isso já aconteceu na história em muitos momentos exatamente a mobilização popular a organização popular em determinadas conjunturas de países conseguiu impor limites conseguiu impor demandas aos governos que representam o capitalismo de forma a distribuir um pouco mais de renda a conseguir mais direitos né pros trabalhadores um pouco mais de equilíbrio entre capital e trabalho mas do jeito que o sistema se comporta hoje ele é internacionalizado né então saiu do horizonte aquela possibilidade de você ter uma burguesia do país que se propusesse né a olhar pro conjunto do país quer dizer não só pros empresários mas também pros trabalhadores que é chamada libertação nacional né governos de libertação nacional que se combatessem um capital estrangeiro por exemplo ou governos da social democracia que buscavam esse equilíbrio entre capital e trabalho e conseguissem prover um pouco mais de direitos né de bens e serviços pra uma quantidade maior de trabalhadores dada a evolução do sistema né e essa possibilidade ela praticamente deixou de existir então hoje a proposta do socialismo ela tá cada vez mais comprovada né como sendo a saída a grande saída é o socialismo o que não quer dizer que a gente não deva lutar em todas as esferas seja no campo das liberdades democráticas né pra ter mais participação popular pra ocupar todos os espaços na institucionalidade e propor uma outra institucionalidade essa é uma institucionalidade socialista como também na luta por conquistas materiais por vitórias por salário por emprego por moradia por terra enfim lutas que abrem o caminho pavimentam o caminho criam consciência de classe pra que a gente possa construir esse salto superar o capitalismo e avançar para o socialismo tá certo professor eu queria deixar um pouquinho a discussão teórica agora pra tratar de episódios que se deram aí na institucionalidade nesses últimos dias porque na última semana o senhor deve ter acompanhado o presidente Lula discursou lá num evento da Petrobras na Bahia se eu não estou enganado quando ele lançou lá anunciou a continuidade das obras da refinaria a Bremeria exato e ele fez um discurso lá um discurso forte em relação a uma espécie de complô que poderia ter que pode ter existido no país entre a operação Lava Jato e o Departamento de Estado dos Estados Unidos no sentido de destruir a Petrobras eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso porque a professora do Irid como é que isso repercute esse tipo de declaração do Lula repercute na relação diplomática entre os dois países Brasil e Estados Unidos e o senhor acha que o Lula vai manter esse tipo de fala se for cobrado pelas autoridades estadunidenses como é que o senhor vê essa declaração do Lula em relação a Lava Jato a uma espécie de complô que possa ter existido entre a Lava Jato e o Departamento de Estado lá dos Estados Unidos Bom, a ação do Departamento dos Estados Unidos em outros países não é nova ela sempre existiu por exemplo os mais recentes são as ações militares no exterior fora dos Estados Unidos e são muitas essas ações na América Central no Oriente Médio também são conhecidas as ações dos serviços de inteligência americanos na promoção no apoio a golpes em muitos países golpes de Estado mesmo recentemente o episódio no governo Dilma da espionagem na Petrobras na busca de dados geofísicos do nosso pré-sal nosso litoral que vazaram para os serviços de inteligência americana isso aí comprovadamente houve até pedido de desculpas do governo americano eu citaria até a explosão na base de Alcântara aquilo dali não tem comprovação mas há fortes indícios de que houve uma ação externa ali uma sabotagem essa é uma hipótese muito forte então assim o Lula o governo Lula ele não vai romper a minha leitura na minha opinião com os Estados Unidos ele vai buscar um equilíbrio maior entre essa essa ligação com os Estados Unidos com a União Europeia com o mundo desenvolvido norte global e um posicionamento mais próximo do que se chama hoje de sul global né então são os países da América Latina da África com a China com a Rússia né então ele tem uma ação muito forte nesse sentido né o BRICS ampliado né que agora inclui a Arábia Saudita inclui outros países além de China Rússia África do Sul Brasil Índia né além do duplo formador agora inclui outros países que é uma forma de fortalecer esse contraponto a política dos Estados Unidos e seus aliados ou a gente pode chamar do imperialismo americano que tem aliados e tal numa posição mais independente e que apontam pra uma posição de uma ordem multipolar essa mais multipolar né essa configuração do BRICS essa configuração do sul global não é uma contraposição socialista embora tenha países ali que se reivindicam socialistas né como a China mas ela não é uma contraposição em si socialista mas é uma contraposição aos interesses dos Estados Unidos e isso aí inclui a substituição gradual do dólar na economia mundial e eu diria que é uma ação que é boa pro Brasil né e ao mesmo tempo em que o governo Lula ele tenta recolocar o Brasil no cenário mundial como um país importante então voltou a atuar nas conferências das partes né na questão ambiental ele voltou a apostar na 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 América Latina no tentando retomar a construção do Mercosul exercendo liderança agora na presidência do G20 em um dos 20 países né mais desenvolvidos do mundo presidência do Brasil por um ano o Brasil se apresenta com um programa com propostas né de combater a fome né de ação intensa na questão ambiental então eu acho que o o governo ele vai se situar nesse ponto médio ele não vai romper com os Estados Unidos né e uma declaração dessa é óbvio que ela cria um tensionamento diplomático mas os Estados Unidos também não vão romper com o Brasil por causa dessa declaração isso faz parte do jogo né as declarações e tal elas aumentam a temperatura e tal diminuem tal e coisa o Brasil condenou Israel agora né pelo né o genocídio que está sendo praticado né na faixa de Gaza o Brasil apoiou a iniciativa da África do Sul de fazer essa denúncia né a meu ver corretamente né tanto a denúncia quanto o apoio do Brasil correto né então é um reposicionamento do Brasil enquanto país importante para retomar esse papel de país importante mas isso não vai levar a um rompimento com os Estados Unidos isso aí faz parte do jogo diplomático abri aqui o microfone professor a gente fechar aqui o nosso papo estamos chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito de como é que o PCB ele tem lidado nesses últimos tempos com os problemas que surgiram dentro do partido com uma uma cisão aí que apareceu no ano passado que surgiu que aconteceu o comitê central soube sabendo superar essa situação de dificuldade que se impôs e quais instrumentos estão sendo utilizados para que o PCB ultrapasse esse momento difícil na sua história Bom, são dificuldades normais a vida partidária tem sempre pessoas militantes que não não se adaptam a forma de funcionamento do partido e que pensam de forma diferente quanto a linha ser implementada a linha política ser implementada o que o partido está fazendo hoje uma vez que essas pessoas saíram do partido estão construindo a sua alternativa e tal o partido está retomando com muita intensidade e rapidez suas ações então esse episódio está superado faz parte da vida e o partido está se mobilizando agora intensamente para enfrentar essa conjuntura difícil ativando todas as suas frentes de luta e procurando se estruturar cada vez mais retomando o trabalho de construção é uma crise que faz parte da vida política superada resolvida e o PCB segue em frente fundamental fundamental o PCB superar esse momento e seguir em frente na luta pelos interesses da classe trabalhadora na luta pela mobilização do povo brasileiro é algo que a gente sente muita falta nesses últimos tempos aqui no nosso país as estruturas sociais pelo menos na minha avaliação foram em grande medida capturadas pelo governo do presidente Lula pelo partido dos trabalhadores acima de tudo determinados sindicatos organizações sociais estão intrinsecamente ligadas ao projeto do PT e infelizmente isso traz problemas no que diz respeito também à mobilização no nosso país e estruturas políticas como o PCB são fundamentais nesse processo mais do que necessário de mobilização da classe trabalhadora o professor Eduardo Serra eu quero agradecer muito a sua presença com a gente aqui no programa de hoje muito obrigado por ter aberto aqui as entrevistas nesta terça-feira no nosso faixa livre e desejo ao senhor um ótimo dia de trabalho em breve a gente possa voltar a conversar aqui no nosso programa só para a gente encerrar professor Eduardo o senhor pretende participar do processo político municipal nesse ano aqui no nosso estado do Rio de Janeiro no nosso município do Rio de Janeiro o PCB pensa em lançá-lo aí como pré-candidato à prefeitura bom então o partido com certeza vai participar do processo eleitoral agora quanto aos nomes é muito cedo ainda para se falar isso está em debate queria aproveitar para agradecer muito o convite para ter participado dessa entrevista dizer que nós também não concordamos com esse processo de cooptação que o governo faz dos seus quadros ativos e tal contribui para não mobilização dos trabalhadores não concordamos com isso e entendemos que o nosso papel é estar na rua mesmo combatendo o fascismo porque o fascismo está vivo e pressionando do que for possível construindo as lutas para superar essas dificuldades e defender com toda a garra os interesses da classe trabalhadora apontando para a superação do sistema capitalista e a construção do socialismo no nosso país é isso para um PCB forte organizado e pronto para a luta é o que a gente precisa professor mais uma vez muito obrigado desejo você um ótimo dia de trabalho e deixo o meu abraço até a próxima obrigado um abraço para todos conversamos aqui com o professor Eduardo Serra ele que é professor aliás membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro e também professor no Instituto de Relações Internacionais e Defesa UIRIT da Universidade Federal do Rio de Janeiro a UFRJ falando um pouquinho a respeito do cenário da política nacional enfim das contradições que existem aí nessa gestão de amplíssima aliança que comanda o Brasil na necessidade que há das esquerdas se estabelecerem como força política na mobilização da classe trabalhadora esse é um tema recorrente aqui no nosso programa para quem acompanha as discussões do Faixa Livre eu tenho levantado muito essa bola da necessidade dos movimentos sociais dos partidos políticos organizarem a luta da classe trabalhadora infelizmente as mobilizações foram deixadas de lado ao longo dos últimos anos e a gente precisa acima de tudo atuar justamente nesse sentido organizar a classe trabalhadora na luta para pressionar os governos de ocasião gente antes de eu chamar nosso próximo entrevistado que está aqui já nos bastidores me aguardando eu aproveito para fazer a propaganda que vocês já conhecem muitos de vocês vocês sabem que o Faixa Livre é um projeto de construção coletiva que está no ar há 29 anos e por isso é mais que fundamental o apoio de vocês interespectadores compartilhando as nossas transmissões seguindo as nossas redes sociais no Facebook Twitter e no Instagram curtindo o nosso conteúdo e principalmente ajudando a financiar este projeto democrático em defesa da classe trabalhadora para isso você pode contribuir de algumas maneiras aqui com o Faixa Livre você pode primeiro se tornar membro aqui do nosso canal no YouTube o Faixa Livre além de nos ajudar você tem acesso a benefícios exclusivos e concorre a prêmios todo mês clique lá em seja membro escolha lá um valor para a sua contribuição você também pode nos ajudar enviando o seu super chat ou super sticker aqui durante a transmissão ao vivo no nosso programa você vai ali nos comentários seleciona super chat ou super sticker escolhe um valor e envia aí a sua contribuição de maneira pontual aqui para a gente agora você que está assistindo ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite aqui no nosso canal no YouTube também pode deixar a sua contribuição através da ferramenta Valeu Demais estamos em Valeu que fica ali do lado do compartilhar logo abaixo da telinha de transmissão do vídeo você clica ali em Valeu também seleciona um valor para a sua doação e manda aqui para a nossa equipe de produção além disso você pode realizar o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix chave Pix que está aí no topo da tela e também está aqui embaixo que é ouvinte arroba programafaixalivre.com.br mais uma vez a nossa chave Pix é ouvinte arroba programafaixalivre.com.br sua contribuição é muito importante para que o Faixa Livre siga fazendo jornalismo de maneira independente comprometido apenas com os interesses da classe trabalhadora bom gente agora sim eu vou saudar do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado que nos aguarda cumprimento o jornalista doutor em história das ciências e epistemologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro ao UFRJ e especialista em regulação do audiovisual da Agência Nacional do Cinema o Ancine Gustavo Gindri Gustavo Gindri bom dia bom dia Anderson e bom dia boa tarde boa noite a todos que estiverem nos escutando nos vendo aqui nesse programa é um prazer mais uma vez estar participando eu participo com muita satisfação sabendo da importância do Faixa Livre prazer é nosso Gindri de receber novamente aqui para esse bate-papo muito obrigado por ter aceitado ao nosso convite e a gente vai tratar de um tema que eu te confesso que tenho visto muito pouco sendo debatido aqui no nosso país José Gindri porque na última semana a gente soube de algo que não repercutiu muito na grande imprensa mas um tema fundamental porque o presidente Lula ao lado do ministro das comunicações o Juscelino Filho ele sancionou o projeto de lei de número 7 do ano de 2023 que altera o decreto-lei número 236 de 1967 e regulamenta o Código Brasileiro de Telecomunicações bem como o serviço de radiodifusão no país as principais alterações no texto hoje Gindri ocorreram no artigo 4º permitindo que as sociedades nacionais e qualquer natureza jurídica incluída a Unipessoal possam executar serviço de radiodifusão e também no artigo 12 que aumenta o número de estações de rádio e televisão que podem ser outorgadas a cada entidade em determinada localidade nas modalidades de frequência modulada ondas curtas ondas médias e ondas tropicais de acordo com a proposta cada ente poderá deter até 20 outorgas de rádio e outras 20 de televisão esse número Gindri é cerca de 3 vezes maior do que o permitido atualmente essa era uma discussão que já vinha se dando desde o ano passado não é o Gindri? inclusive nós chegamos a tratar disso aqui no Faixa Livre eu gostaria de te ouvir agora a respeito dessa sessão do projeto de lei alterando o código brasileiro de telecomunicações pelo presidente Lula te agradaram as mudanças que foram promovidas pelos legisladores hoje o Gindri? então se me permite primeiro dar uma uma volta atrás só para não vou fugir da pergunta não vou fugir da pergunta não mas só para criar um contexto até para quem está nos assistindo entender melhor a questão o código brasileiro de telecomunicações ele é de 1962 eu costumo dizer que ele é quando você vai ver lá a sanção e tudo o agosto que ele foi sancionado em agosto de 62 o agosto tinha acento circunflexo então ele é da época que se botava acento circunflexo no agosto para vocês terem a ideia de como ele é antigo ele está fazendo vai fazer 62 anos agora ele é de um tempo por exemplo em que a televisão era ao vivo era preto e branco não havia transmissão via satélite obviamente era analógica quer dizer nós estamos falando de um cenário absolutamente ultrapassado em termos de tecnologia vocês terem uma ideia dos países ditos desenvolvidos na Europa Estados Unidos Canadá Japão Coreia do Sul a legislação mais antiga é a dos Estados Unidos que é de 96 a nossa é de 62 34 anos antes portanto e ela surge no seguinte contexto haviam dois pleitos empresariais de um lado você tinha as pessoas que estavam recebendo as outorgas de televisão porque até então o rádio ele era regulamentado de maneira muito frágil no Brasil era um decreto do Getúlio Vargas decretos de 31 e 32 que criavam o rádio no Brasil e só tinha isso era extremamente precário e a televisão estava surgindo nesse mesmo cenário de precariedade então havia uma pressão dos empresários ligados às emissoras de rádio que estavam migrando para a televisão para que houvesse uma legislação que lhes desse maior segurança e de outro lado havia curiosamente o pleito do empresariado brasileiro de estatização das telecomunicações para você ver como é que a roda gira as telecomunicações no Brasil eram privadas eram operadas em geral localmente cidades cada cidade tinha um operador havia um enorme problema de interconexão porque cada um opera aqui como é que se fala então as pessoas mais antigas que estão nos ouvindo elas talvez lembrem que você para ligar de uma cidade para outra você tinha que pedir a uma telefonista a telefonista ia então por exemplo em 62 uma ligação do Rio para sei lá para o Recife por exemplo podia demorar mais de um dia para ser completada você pedia a ligação e a pessoa voltava no dia seguinte com a ligação completa isso obviamente causava uma dificuldade enorme para a expansão dos negócios no Brasil então havia um pleito de criação de uma operadora nacional pleito esse que foi inaugurado pelo Brizola quando o governador do Rio Grande do Sul que estatizou a operação local que virou a CRT então o código surge atendendo a esse pleito daí isso deve surgir logo depois a Embratel o sistema brasileiro de telecomunicações a Telebrás passa a ser estatal e o Brasil tem nos anos 70 a maior expansão de telecomunicações do planeta para atender essa demanda reprimida mas ele também atende o pleito do empresariado de rádio difusão criando uma legislação extremamente conservadora que dava todos os direitos e nenhum dever para as operadoras de rádio de televisão você tem uma ideia essa legislação vai para as mãos do João Goulart o João Goulart impõe 52 vetos a lei a lei volta ao congresso e o congresso derruba os 52 vetos do João Goulart já demonstrando naquele momento o tipo de poder político que os radiofusores exerciam dentro do congresso então surge uma legislação que é absolutamente do ponto de vista da radiofusão absolutamente conservadora depois ela é regulamentada em 67 pela ditadura e aí entra censura entra um monte de coisa mas também entra limite ao capital estrangeiro muito por conta de que uma parte da ditadura tinha se assustado com o acordo que a Globo tinha feito com a Time Life acordo esse que era absolutamente ilegal então vem uma tentativa de arrochar mais isso para impedir a entrada do capital estrangeiro a ditadura estava meio preocupada de que a Globo pudesse fugir ao seu controle pelo menos um setor da ditadura estava preocupado com isso e vem limitações também para que foi isso que foi mudado agora para você ter um limite para a detenção de outorgas tanto de rádio quanto de televisão surge também as outorgas de TV educativa aí a gente pula a última parte dessa revisão é uma pegadinha que o governo Fernando Henrique fez porque interessado em privatizar as telecomunicações ele iria ter que mudar os artigos da Constituição que tocavam em telecomunicações só que o receio era que ao fazer isso inaugurasse também um pleito reforçasse porque esse pleito já existia reforçasse um pleito para regulamentar a rádio difusão então vocês vão mudar telecomunicações e vão privatizar vocês vão mudar a lei geral de telecomunicações de 62 então vão mudar para valer e vamos tratar da rádio difusão e aí para evitar isso que era um governo umbilicalmente ligado a Globo o governo Fernando Henrique sai com uma novidade absoluta que torna o Brasil o único país do mundo a ter esse tipo de compreensão na legislação brasileira a rádio difusão foi separada de telecomunicações enquanto no mundo inteiro a rádio difusão é uma parte das telecomunicações no Brasil ela se tornou uma outra parte uma parte separada então o governo Fernando Henrique pôde criar uma nova lei geral de telecomunicações que é a LGT de 1997 criar uma agência nacional de telecomunicações mas nenhuma das duas tratando da rádio difusão então criou-se esse absurdo que a rádio difusão ficou lá com a lei de 62 ficou com o Ministério das Comunicações e com a lei de 62 enquanto o restante das telecomunicações ficou com a lei de 97 e com a Anatel e é assim que nós nos arrastamos até hoje embora nos governos do PT tenha havido um pleito muito forte para que houvesse uma atualização dessa legislação de 62 primeiro para reunir de novo o conjunto das telecomunicações parar com essa excrescência maluca de ter telecomunicações de um lado e raio difusão de outro quando são a mesma coisa segundo atualizar do ponto de vista técnico porque essa legislação não dá conta de nada nós fizemos por exemplo a passagem da TV analógica para a TV digital como a lei da época da TV ao vivo uma legislação que não dá nenhuma garantia nenhuma guarida que não trata nada em relação à TV digital nós fizemos essa migração ao arrepio da lei só com decretos presidenciais e tudo questão absolutamente precária e terceiro que criasse uma legislação mais democrática que pudesse dar conta de uma série de coisas nós vivemos sobre um oligopólio privado da rádio difusão um Deus dará porque um monte de absurdos são cometidos ao arrepio mesmo da lei de 62 ela é desrespeitada você tem uma ideia por exemplo hoje pela legislação anterior você não poderia ter duas outorgas de televisão na mesma cidade a Record tem em São Paulo a TV Record e a Record News há anos e ninguém fala nada quer dizer mesmo a lei de 62 que é absolutamente defasada do ponto de vista tecnológico e conservadora do ponto de vista político mesmo ela não vem sendo seguida então aí eu volto a tua pergunta você me pergunta se se eu estou satisfeito com essas mudanças não não porque elas não atendem a uma série de questões que mereciam uma nova legislação que merecia ser tratado com muito mais cuidado com um projeto de lei com amplo debate na sociedade a gente discutindo o que a gente espera do rádio e da televisão no Brasil nesse cenário de convergência tecnológica visando a democracia nos meios de comunicação e tudo e por outro lado ela não atende isso e por outro lado ela atende pleitos muito específicos dos radiodifusores e aí dando a minha opinião quer dizer não tem assim nenhuma nada concreto para te dizer isso mas o meu feeling do lobby que rolou por trás para que isso ocorresse isso se deve a duas coisas eu acho primeiro a gente tem visto um processo de concentração das afiliadas especialmente da Globo a Globo tem estimulado esse processo agora por exemplo uma briga danada lá em Alagoas para saber quem vai ser a nova afiliada da Globo lá em Alagoas a Globo quer tirar a afiliação da família Collor e quer entregar para uma empresa que já é afiliada da Globo no interior de Pernambuco e que tem inclusive como um dos sócios o Inocencio de Oliveira então a Globo tem estimulado esse processo de concentração das suas afiliadas o que faz sentido do ponto de vista dela porque é muito melhor lidar com dois ou três ou cinco afiliados do que lidar com uma miríade de afiliados no passado isso foi interessante porque a Globo queria ter relações diretas com as oligarquias políticas locais então se você pegar o mapa das oligarquias locais é praticamente coincidente com o mapa das outorgas de televisão quer dizer era a família Apolo em Alagoas a família do ACM na Bahia já de Barbalho pega Bandeirantes no Pará e por aí vai quer dizer você vai tendo as outorgas distribuídas em relação às as oligarquias locais o problema é que eu acho que a Globo se tornou poderosa demais e não necessita mais dessa relação tão orgânica com as oligarquias locais ela pode para ela é melhor resolver no atacado do que no varejo então ela tem estimulado esse processo de concentração e aí ela precisava mudar a legislação para permitir essa maior concentração entre as suas afiliadas isso de um lado e de outro lado eu acho que também é uma mudança do perfil do rádio o rádio está cada vez mais na mão de igrejas evangélicas a gente sabe disso igrejas pretempostais que tem comprado emissoras atrás de emissoras e essa ampliação do limite de outorgas e também essa vulgarização da outorga permitindo que até empresas individuais e tudo em grande parte visa atender o pleito das igrejas pretempostais de poderem comprar mais outorgas o que é um outro absurdo porque no Brasil criou-se um comércio de outorgas quando na verdade se a gente pensa do ponto de vista constitucional outorga é um processo intransferível quando o Estado outorga uma emissora de rádio ou televisão para alguém está outorgando em tese a gente sabe que na prática não é isso mas em tese baseado em critérios de qualidade dessa outorga cobertura jornalística pluralidade enfim esses critérios deveriam constar então você não troca de um para outro quando você passa para outro é um outro processo de outorga você tem que analisar de novo esse outorgado para saber se ele cumpre os requisitos legais não pode ser uma operação entre privados porque aquilo não é uma operação privada aquilo é uma outorga de um bem público essa é uma coisa eu quando dava aula na graduação era muito engraçado porque eu virava para os alunos e dizia assim quem é o por exemplo São Paulo eu chegava lá em São Paulo às vezes estava dando aula ou aqui no Rio por exemplo no Rio eu dizia assim olha quem é o dono daquele prédio lá da Globo no Jardim Botânico aí os alunos a Globo quem é o dono daqueles carros todos parados ali com o símbolo da Globo na porta do prédio da Globo quem é o dono daquelas antenas lá em cima e tudo aí os alunos achando meio estranho da Globo dizia pois é e quem é dono do canal 4 que aqui no Rio é a Globo aí os alunos a Globo eu falo ah não a Globo é dona do prédio a Globo é dona dos carros a Globo é dona das antenas mas o canal público pertence o canal 4 no caso específico mas todos os canais pertencem à população brasileira aquilo foi outorgado para um ente privado operar em nome do público então não pode haver uma transação privada entre as partes sem que o público que é o dono desse negócio aquiesse sobre quem vai ser o novo outorgado então isso já é um absurdo total então infelizmente o que eu acho que a gente está fazendo para concluir mais um puxadinho se você pegar a lei de 62 e mesmo o decreto de 77 você vai ver que ele é cheio de puxadinhos ele é cheio de cortes estica aqui puxa ali para atender essa demanda específica aquela demanda específica quando falta na verdade é uma lei geral de comunicações no Brasil que contemple todo o cenário das telecomunicações a operação do que a gente estrito senso parece ser telecomunicações que é telefonia acesso à internet mas também a radiodifusão o que falta no Brasil é legislação e infelizmente parece que o governo do PT como demonstrou nos 13 anos anteriores em que ficou no poder não tem nenhum interesse em fazer esse tipo de discussão fundamental essa tua contextualização Gindri você chegou onde eu queria chegar porque há quem diga que esse novo código brasileiro de telecomunicações ele amplia justamente o domínio de determinados grupos econômicos já citou um deles as igrejas evangélicas neopentecostais e também o agronegócio sobre as rádios em especial aqui no nosso país já que não haveria um fortalecimento específico das rádios comunitárias por exemplo enfim eu queria que você falasse um pouco a respeito você vê um perigo hoje a partir dessa outorga dessa mudança aliás da legislação em relação ao código brasileiro de telecomunicações justamente nesse sentido de você poder concentrar mais poder nas mãos desses grupos econômicos porque evidentemente a rádio de fusão acima de tudo é poder né gente sim com certeza é disso que se trata na verdade essa mudança trata disso trata de você permitir algo que em parte já vem acontecendo de fato é você permitir estimular que isso ocorra também de direito que é a concentração especialmente o rádio porque o rádio como o rádio ficou muito restrito em termos de verba publicitária acaba que alguns empresários que viviam do rádio acabam se afastando desse negócio e surge o sujeito que utiliza o rádio para outras finalidades quer dizer é um negócio da igreja pretencostal é a coisa do agronegócio é aquele sujeito que está instrumentalizando politicamente o rádio que não precisa nem necessariamente oferir recursos do rádio ele pode se dar o luxo de manter uma claro se der dinheiro ótimo mas o objetivo não é nem necessariamente esse o objetivo é defender determinados interesses políticos chegar ao rebanho religioso quer dizer é isso que está acontecendo hoje no rádio de maneira muito forte no Brasil e essa mudança visa permitir e estimular esse processo então ela ela vem no sentido contrário de um processo de democratização do rádio e da TV no Brasil ela visa pelo contrário estimular a concentração sem nenhuma discussão das implicações dessa concentração para a democracia no país para garantir quem tem o direito de poder falar para o grande público por exemplo só o fato de você ter igrejas usando um bem como acabei de dizer um bem público que não pertence a elas que elas façam o jornal delas e distribuam o jornal impresso problema algum é um direito delas é um direito de liberdade de expressão agora que se utilize um bem público de um estado laico para fazer proselitismo religioso isso já por si só independente se é um emissor ou são 20 emissoras na mão de uma mesma igreja isso por si só já deveria gerar um escândalo no Brasil coisa que virou normal você trata como se fosse uma coisa normal no dia a dia você ligar o rádio e ter um pastor fazendo uma oração é isso hoje em dia e eu queria te questionar justamente a respeito disso porque eu sinceramente hoje em dia não percebi até agora nenhum tipo de questionamento em relação à sanção desse novo código brasileiro de telecomunicações no formato que ele foi construído por que que não houve até aqui nenhuma grita da sociedade civil organizada contra a sanção desse novo CBT hoje em dia você saberia dizer porque que nenhuma entidade organização da sociedade civil se mostrou contrária pelo menos com força a partir dessa sanção pelo presidente Lula do novo código bom eu vou chutar aqui algumas algumas impressões aqui primeiro eu tenho que fazer a lembrança aqui de uma de uma amiga a professora Suzy Santos da UFRJ que ela sempre lembra com muita razão de que a sociedade civil concentrou todas as suas preocupações na internet na internet na telefonia celular enfim nos meios mais século 21 digamos da comunicação eletrônica é óbvio dá para entender o porquê esses meios ganharam tanta importância e porquê a sociedade civil se mostra tão preocupada então eu não estou negando a importância da preocupação que se tem sobre essas questões eu mesmo acabei direcionando se você me encontrasse há 30 anos atrás eu estaria pesquisando televisão 20 anos atrás televisão e hoje a minha pesquisa pessoal mesmo se orientou completamente para a internet então eu entendo que isso tem acontecido mas voltando a Suzy ela tem razão quando diz que a sociedade civil acabou esquecendo a televisão e principalmente o rádio esse que ficou meio relegado do debate público então eu acho que tem esse digamos esse nosso e eu me coloco nesse 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 balaio aí essa nossa perda de importância que a gente desse equívoco que eu acho que aconteceu acho também que tem um certo um certo desgaste da sociedade em relação aos governos do PT e aí a sociedade civil se concentrou eu acho que com um certo problema de maneira a conseguir pequenos avanços aqui e ali então é por exemplo tentar conseguir avanços na legislação que trata das redes sociais tentar questões muito pontuais e perdeu de vista a questão mais macro de lutar por questões eu acho que o balde de água fria que aconteceu nos governos do PT fez um pouco a sociedade civil perder a esperança de que haveria algo de maior monta e aí ela deixou de estar preocupada com essas questões e houve também eu acho que uma terceira questão é a ida de muitos quadros da sociedade civil para o próprio governo o que acaba deixando a sociedade civil com deficiência de alguns quadros então eu acho que esse cenário todo levou a que se desse pouca importância a essa mudança mas ela é efetivamente eu acho ótimo que vocês estejam debatendo isso aqui ela é uma questão importantíssima porque é mais um puxadinho que está se fazendo numa legislação que é antidemocrática em essência antidemocrática é isso é isso porque é evidente que o rádio em especial perdeu muita força nos grandes centros não por acaso o faixa livre ele era um projeto de rádio durante 28 anos e em 2000 durante 27 anos e em 2022 a gente deixou a rádio e partiu para esse projeto nas redes na internet por conta justamente disso a perda de força do rádio nos grandes centros mas nos rincons nos interiores a gente é muito forte né Ujinder e parece o que a gente chama de Brasil real acima de tudo o Brasil onde a internet de fato não tem uma força tão grande então é muito importante a gente trazer essa discussão a respeito do código brasileiro de telecomunicações porque é algo que parece ter se deixado de lado pelos grandes grupos aqui da esquerda mas acima de tudo a gente precisa entender o alcance do rádio especialmente do interior do nosso país onde há um contingente populacional também muito considerável e onde faz-se essa espécie de lavagem cerebral na cabeça de pessoas a partir de grupos econômicos como as igrejas neopentecostais como o agronegócio enfim é um cenário muito grave a gente precisa debater e discutir para a gente encerrar aqui ô Jindri eu estou ultrapassando inclusive o nosso tempo nosso próximo entrevistado nos aguarda o governo Lula ele investe mais recursos em publicidade para agradar a grande imprensa e aprova um novo código brasileiro de telecomunicações que amplia o alcance desses grupos econômicos que hoje no congresso barram determinados avanços fundamentais para a classe trabalhadora e levam à frente o seu projeto de poder é disso que se trata né sim com certeza se você pegar os 13 anos do PT no poder você vai ver que houve uma pequena oscilação pró-democrática pró-democracia na comunicação ali nos anos de 2009 e 2010 o governo sinalizou depois de ter entregue a TV digital na mão do empresariado depois de uma série de absurdos comitivos o governo sinalizou ali em 2009 2010 muito por conta da atuação do Franklin Martins na época da secretaria da SECOM e tudo ele sinalizou que poderia haver mudanças democráticas então houve a recriação da Telebrás houve o processo ali da da EBC havia uma sinalização havia uma discussão de uma nova lei de comunicações então havia ali um esboço de que algo poderia mudar isso durou apenas dois anos 2009 2010 rapidamente na entrada da Dilma retomou-se o que era anteriormente nos governos do Lula houve uma destruição total desse debate dos pequenos avanços que foram obtidos e desde então ficou muito claro que o governo do PT não tem nenhum interesse em tocar nessa questão então ou a sociedade civil volta a se organizar de maneira muito contundente para cobrar essas questões porque o que acontece a gente vai discutir por exemplo agora os temas que estão aparecendo legislação por exemplo das redes sociais inteligência artificial essas novas questões que estão aparecendo você vai discutir com as pessoas do governo que estão responsáveis por isso são pessoas de boa fé pessoas que em geral vieram da sociedade civil que concordam com as pautas que a discussão avança e aí vai chegar só que a gente já sabe que vai chegar a um determinado momento vem a ordem do governo para 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 não pode porque isso vai mexer com determinados interesses porque o centrão não quer nem saber desse tipo de pauta e as questões não avançam então embora a gente possa ter uma ótima relação com as pessoas que estão no front desse debate pelo governo federal a gente sabe que na prática esse negócio não vai andar é nada se depender do governo então ou a gente abandona abandona mantém mas corre por fora também mantém a posição de diálogo de respeito mútuo mas parte para uma política de ação contundente de pressionar o governo de exigir mudanças de fazer uma denúncia na sociedade contra esse tipo de postura do governo ou dali não virá nada serão mais quatro anos empurrando com a barriga reclama aí que vai chegar nas eleições vai reclamar da Globo vai falar isso vai falar aquilo mas não vai mudar absolutamente nada e a gente segue com uma legislação ultrapassada totalmente ultrapassada conservadora que estimula cada vez mais com esses puxadinhos que estimula o oligopólio privado dos meios de comunicação proselitismo religioso o uso desavergonhado das outorgas públicas para fazer campanhas eleitorais e isso não muda no Brasil então acho que a gente precisa e o debate que você está permitindo aqui é ótimo porque estimula que esse tema volte para a pauta e que a sociedade civil se articule de maneira muito contundente que a gente perca as esperanças de que apenas na base da conversa a gente vai conseguir arrancar alguma coisa desse governo é isso pressão tem de haver pressão popular para que haja mudanças acima de tudo a partir desse governo de amplíssima aliança está colocado a gente sabe muito bem os limites dessa gestão a gente tem um presidente da república se diz progressista mas que não mobiliza de fato a classe trabalhadora no intento de pressionar o governo essa que é a grande verdade por mais que Lula tenha dito lá atrás que precisava de pressão ele mesmo não mobiliza nesse sentido enfim então o quadro é muito grave os movimentos sociais os sindicatos foram em grande medida capturados por esse governo pelo partido dos trabalhadores e a gente precisa mobilizar a classe acima de tudo Gendry a gente continua contando contigo com as suas análises aqui no programa para trazer essas informações importantes a respeito das telecomunicações enfim agradeço demais a tua presença Gendry muito obrigado mais uma vez conosco eu te desejo um ótimo dia de trabalho tá bom Gendry obrigado eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e sempre a disposição porque o Faixa Livre cumpre um papel fundamental nesse debate um papel quase que único pelo menos raríssimo de ser feito hoje e eu agradeço muito a oportunidade muito obrigado obrigado gente pela tua participação um abraço pra você até a próxima conversamos aqui com Gustavo Gendry Gustavo Gendry que é jornalista e também é doutor em história das ciências e epistemologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro ao UFRJ e especialista em regulação do audiovisual da agência brasileira da agência nacional do cinema ANSIN falando um pouco sobre esse novo código brasileiro de telecomunicações que foi sancionado pelo presidente Lula na última semana enfim com problemas aí que o Gendry trouxe aqui pra gente mostrou evidenciou os problemas que existem aí no novo código brasileiro de telecomunicações a gente vai continuar acompanhando esse diálogo esse debate vamos fazer essa pressão aí justamente no sentido de que haja mudanças que favoreçam acima de tudo a classe trabalhadora e a comunicação pública o caráter público da comunicação aqui no nosso país Bom gente eu já tenho aqui do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado peço desculpas aí pela demora estamos um pouquinho atrasados em chamá-lo mas é o saúdo o jornalista e doutorando em escola em história contemporânea na Universidade Federal Fluminense Carlos Tauts Carlos Tauts bom dia Bom dia Anderson tudo bem? Tudo bem Carlos quero agradecer muito a tua presença aqui nesse diálogo com a gente no Faixa Livre muito obrigado por ter aceitado ao nosso convite para fazer uma discussão que para a gente é para lá de fundamental porque no último sábado Carlos nós fomos aí surpreendidos de certa forma com a notícia de que um dos acusados de ser o executor dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes o ex-PM Rony Lessa teria acertado um acordo de delação premiada com a Polícia Federal para dar detalhes da execução que tem seis anos no próximo dia 14 de março essa informação foi divulgada pelo jornalista pelo jornalista Lauro Jardim do jornal O Lou aliás o sujeito estaria dando já detalhes do que aconteceu naquela noite o Rony Lessa é apontado como aquele que fez os disparos contra o carro da vereadora no bairro do Estácio região central aqui do Rio de Janeiro seu comparsa que também está preso e já fez uma delação premiada o Erso Queiroz era quem dirigia o veículo em perseguição inclusive ele já já assumiu a autoria e já se colocou como o motorista dessa do carro que foi que perseguiu a vereadora Marielle Franco pelas ruas do Rio de Janeiro essa notícia evidentemente da delação do Rony Lessa trouxe muitas esperanças para aqueles que esperam uma solução para esse caso o Carlos os investigadores inclusive consideram que essa era a peça fundamental que faltava para se chegar aos mandantes da execução da parlamentar mas eu quero saber de você o Carlos como é que você avalia essa possível delação premiada do Rony Lessa o que esperar do que ele tem a dizer o Carlos Bom Anderson eu primeiro gostaria de sugerir as pessoas que são naturalmente muito esperançosas de que essa delação aconteça e que traga novas informações para que finalmente a gente conheça o nome de mandante ou dos mandantes e os motivos desse crime de lágrima que a gente morreu contra a Madeira quanto o notor José Bélio Anderson se eu chamar eu gostaria de sugerir um pouco de parcidão nessa expectativa por várias razões do Anderson em primeira verdade porque toda essa expectativa foi despertada por uma breve nota publicada no jornal novo que tem muitos detalhes detalhes interconentes mas muitos detalhes não é muito pouca informação a primeira informação é quando a gente adquirir essa teria finalmente aceitado fazer uma doação a segunda informação é que essa doação estaria sendo desatada pelo STJ da Suprema Tribunal de Justiça e o Suprema Tribunal de Justiça ele ele pela Constituição Brasileira ele define se aceitam não violências contra pessoas públicas portadoras de privilégio de foro o que é isso? são autoridades públicas em nível estadual que precisam ser julgadas por uma instância específica da Justiça Brasileira no caso pelo Suprema Tribunal de Justiça o STJ eu não sei se é o volume que está um pouco alto do teu retorno mas eu estou com um pouco de eco no teu microfone só vou te pedir para ver se você de repente abaixa um pouquinho o volume vamos ver se melhorou melhor um pouquinho muita coisa mas vamos vamos seguir siga adiante por favor obrigado obrigado muito mais pronto bom então a gente sei que agora tem as circunstâncias dessa doação primeiro tem que ser afirmada porque até agora essa notícia se desenha um vazamento ao qual o jardim o novo teria acesso o público não é só o reino portanto temos que verificar se isso de fato se confirma não é segundo os advogados do INESA já vieram ao público dizer que eles não foram informados dessa suposta delação e que também a família não estaria sabendo dessa suposta delação então nós vamos ver com o passado o tempo se essa delação se confirma ou não e mais uma coisa que me incomoda muito é o fato de que o diretor da Polícia Federal não é um prazo para a investigação terminar isso é uma coisa inédita dar prazo para a investigação terminar porque a investigação leva o tempo que ela precisa levar você às vezes precisa coletar mais provas mais indícios mais testemunhos que você não estava por exemplo coletando antes você tem dificuldades em coletar determinadas provas e indícios você precisa ouvir novos testemunhos novos testemunhos podem aparecer enfim há uma série de situações que nos devem marcar uma data do término das investigações a data o período indicado coincide com o aniversário de seis anos do assassinato então do ponto de vista da repercussão do marketing seria bom que uma data do sexto aniversário os mandantes e os motivos do assassinato finalmente sejam modelados então a opção leva isso tudo em consideração agora a gente precisa levar em consideração também as consequências imediadas as consequências legais e políticas imediatas e as consequências legais e políticas futuras do que essa violação pode vir a ter porque um quadro como o do crime do Rio de Janeiro como o do Rio de Janeiro de la Barra no caso de tamanha repercussão como foi o assassinato da Marielle que foi o assassinato por motivação política de maior discussão no Brasil e fora do Brasil desde a bomba do Rio de Janeiro que foi colocada pelo Blocode 1981 ou seja desde a ditadura nunca o crime político teve tanta repercussão nacional e internacionalmente foi o assassinato da Marielle justamente porque é identificável não tem razão aparente para que ela tivesse sido assassinada e de forma tão brutal e envolvendo um lugar tão alto do subvenimento do crime como é o Rony Lerça o Rony Lerça vamos observar o Rony Lerça ele é o quadro de médio a alto no Rio de Janeiro ele é um dos assassinos de profissionais mais procurados nos últimos anos aqui no estado do Rio ele é um africante internacional de armas de médio a grande ele foi chefe de segurança de uma das principais organizações de diplomacia no Rio de Janeiro que é o Dom Bicho ele pediu a perna uma das pernas de uma explosão de carro que foi considerada uma bomba que era direcionada ao seu chefe nos bichegos aqui no Rio de Janeiro ou seja um quadro desse dificilmente revela as suas fontes é da história das organizações mafiosas do mundo inteiro não só no Brasil ele não é um quadro do mesmo tipo que Nelson Queiroz que era o motorista de conduzir o carro de onde ele provavelmente fez os estados o Nelson Queiroz é um pequeno peixe nesse quadro o Juan de Lessa não o Juan de Lessa é muito distinto ele sabe o que está em jogo para ele para a família dele e para a organização criminosa a qual ele continua a acontecer e os negócios dele que ele é também um grande negociante nas áreas de milícia e com 9 e 24 anos com 9 e 29 além de tracem carmas além de assassinatos de emcomenda então assim vamos ver que lideração será essa ele sabe muito bem que o que quer ter em tívida para cima dele vai ter repercussão para o Ministério do Ministério então ele pode manejar ele pode escolher as informações que ele vai divulgar ele tem espaço para isso é isso não inclusive eu vou tratar disso daqui a pouquinho o Carlos antes disso eu vou te pedir um favor o som ele continua muito ruim eu estou com muitas reclamações aqui dos nossos espectadores eu não sei se você está no celular ou está no computador imagino que esteja no computador eu sugiro que você faça a conexão a partir do seu celular talvez melhore essa eu vou a gente sair da sala e tentar retornar pelo celular tá bom? tá bom você deixa bem obrigado obrigado Carlos estamos conversando aqui com o Carlos Tauts Carlos Tauts que é jornalista e está analisando aqui para a gente esse essa possível delação premiada do ex-PM Rony Lessa que é um dos acusados de ser o executor dos assassinatos tanto da vereadora Marielle Franco como do motorista dela o Anderson Gomes Melchara a gente a gente observou aí ao longo desses últimos quase seis anos esse processo grave que se colocou aqui no nosso país essa busca por justiça pelo pelo entendimento aí do que aconteceu nesse caso gravíssimo não foram encontrados ainda não foram apontados os mandantes dos assassinatos do assassinato da vereadora e também do Anderson Gomes enfim o motorista dela e o governo Lula assumiu essa essa análise a partir do ano passado a Polícia Federal tomou a frente das investigações e o Rony Lessa agora depois do Elcio Queiroz que é o motorista do carro o motorista ele confessou ter dirigido o carro que perseguiu a vereadora Marielle Franco pelas ruas do Rio de Janeiro ele confessou ter dirigido o carro e agora o Rony Lessa que é o outro acusado de ser o executor desse assassinato parece que ele fechou um acordo de relação premiada a gente está conversando com o Carlos Tauts vamos ver com ele aqui parece que ele está conectando aqui novamente vamos tentar assim que ele tiver a imagem dele aqui eu vou vou chamá-lo para conversar com a gente já tem ele aqui Carlos você me escuta? eu te escuto perfeitamente e aí como é que está o som agora? muito melhor muito melhor agradeço muito Carlos você nos ajudou a ter feito a mudança a gente te escuta bem mas eu queria te questionar a respeito do seguinte você levantou Carlos essa possibilidade de a delação premiada do Rony Lessa não acontecer por conta das notícias aí que surgiram muita coisa está colocada envolvida em torno disso caso a gente tenha de fato a delação premiada dele confirmada o Carlos você acha que o caso da Marielle Franco as execuções da Marielle e do Anderson podem ser definitivamente solucionados a partir desse movimento dessa delação do Rony Lessa até porque você levantou uma questão que é fundamental o Rony Lessa ele pode deixar de dar determinadas informações justamente para proteger algumas pessoas por conta de interesses políticos que estão relacionados a esse caso até o STJ está tendo de analisar homologar essa delação porque parece que pessoas que teriam foro prerrogativa de foro estariam envolvidas nessa delação do Rony Lessa nesse caso você acha que pode haver uma solução definitiva para o caso das execuções da Marielle e do Anderson a partir da delação do Rony Lessa caso ela de fato ocorra? Pois é Anderson como eu estava dizendo antes em se confirmando a delação do Rony Lessa a gente tem que ver também que tipo de delação ele pode fazer porque ele é um quadro de médio a alto dentro do submundo do crime aqui no estado do Rio de Janeiro no campo das milícias no campo até do jogo do bicho do qual ele participou na qualidade de segurança de alguns bicheiros então e esse tipo de quadro ele não só tem muitas informações a respeito dos próprios crimes como a respeito de outros crimes também como a respeito também das relações que o crime mantém com a institucionalidade do Rio de Janeiro então ele tem um raio de informações que ele pode manejar ele pode dar muita informação sobre diversos aspectos diversos diversos crimes esquemas criminais aqui no Rio de Janeiro e pode ainda assim proteger os mandantes do crime o nome dos mandantes e o esquema todo e os interesses por trás desse crime que nos surpreendeu a todos portanto a gente tem que aguardar para ver se de fato haverá a delação como eu te disse na qualidade de quadro médio a alto do esquema mafioso que rege o poder real nas ruas do Rio de Janeiro nessa tradição os quadros que estão nessa posição não costumam fazer delações claro que há exceções a exceção histórica que nós conhecemos aqui no Brasil é a do Tomaso Buschetta nos anos 60 que preso no Brasil vai delatar a máfia italiana junto a justiça dos Estados Unidos e aí na primeira tacada ele já delata cerca de 300 pessoas mas aquilo é uma exceção que confirma a regra em geral organizações do tipo mafioso membros das organizações de tipo mafioso inclusive e principalmente membros do calibre do Rony Lessa não costumam delatar ele é muito diferente do Elcio Queiroz o motorista que operava para ele durante o assassinato da Marielle e do Anderson que é um peixe muito pequeno é um bagrinho como se diz ele não tem a tradição do Rony o Rony é um quadro alto ele é traficante internacional de armas ele é dono de negócios em áreas de milícia ele comprava e vendia automóveis imóveis mansões de luxo portanto e tinha relações com todo o mundo do crime com os vários tipos de máfia que tem que existem no mundo do crime em especial em especial ele tinha relações muito próximas com o sistema policial do Rio de Janeiro vamos notar também que o Rony Lessa ficou durante mais ou menos 18 anos na PM e apesar de durante esse tempo todo ele ter cometido crimes apesar de durante esse tempo todo ele ter sido segurança da alta cúpula do jogo do Pisto Rio de Janeiro apesar de nesse período ele ter perdido uma das pernas numa explosão de carro-bomba do bicheiro ao qual ele servia naquela época ele nunca tinha sido investigado nem pela corregedoria da PM do Rio de Janeiro nem pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que tem obrigação constitucional de fiscalizar a ação das polícias ele só começou a ser investigado em 2019 por conta da participação dele no assassinato da Marielle ele não é qualquer pessoa ele não é qualquer agente ele tem muito a revelar e isso dá esse raio de manobra para ele nós temos que ver se de fato a delação vai sair e se sair qual é a delação que vai sair até porque Anderson como eu havia dito para você anteriormente nós temos que ver as repercussões políticas dessa delação certamente essa delação vai implicar por menor que seja por mais restrita que seja os esquemas políticos que regem a relação entre o crime e a institucionalidade no estado do Rio de Janeiro isso vai obrigar um rearranjo de forças políticas no Rio de Janeiro com repercussões nacionais inclusive por exemplo em função de a delação estar sendo apreciada no Superior Tribunal de Justiça reforça-se a possibilidade de estar envolvido o atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Domingos Brasão que já foi apontado em investigações anteriores do Ministério Público do Estado e pela própria Polícia Federal de ser participante ou ser próximo de esquemas ilegais de organizações criminosas inclusive do prefeito atual de Belfor Roxo o Vaguinho de Belfor Roxo que é próximo do PT do presidente Lula participou da base de sustentação do apoio na eleição do presidente Lula em 2022 indicou a sua esposa Daniela que levava o sobrenome Daniela do Vaguinho para ser ministra do turismo e ela só deixou de ser ministra do turismo porque houve um rearranjo de forças políticas que obrigou ela a sair do ministério senão ela estaria até lá até hoje provavelmente lá no ministério então isso tudo precisa ser levado em consideração o Anderson essa delação ela ela diz respeito ao crime em si a revelação dos mandantes desse crime que até hoje é inexplicável para todo mundo mas ela diz respeito também ela tem repercussões na política fluminense e na política nacional porque se de fato essa delação do Rony Lessa acontecer e apontar os esquemas políticos aqui no estado do Rio de Janeiro vai expor a necessidade de que esse esquema político seja rompido e qual é a força política que existe no Brasil com desejo e capacidade política de romper esses esquemas são esquemas consolidadas há décadas que envolvem sempre o legal e o ilegal a institucionalidade e a informalidade aqui no estado do Rio de Janeiro você tem a formalidade que são os palácios palácio da justiça o palácio do legislativo o palácio do governo e você tem o crime real o poder real que controla territórios olha o último levantamento do 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 laboratório de novas ilegalidades ilegalismos desculpa da Universidade Federal Fluminense de 2022 aponta que é quatro e meio milhões de pessoas aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro só na região metropolitana que tem 13 milhões e 200 mil pessoas só na região metropolitana quatro milhões e meio de pessoas vivem em áreas controladas por grupos armados milícia tráfico né e isso tem esse controle territorial tem uma repercussão na política na economia tanto na economia local quanto na economia estadual e na economia nacional haja visto que é desse submundo que sai toda a família Bolsonaro e chega a presidência da república né essas consequências imediatas e já no médio prazo e já agora nas alianças que estão sendo montadas para essas importantíssimas eleições municipais deste ano de 2024 isso precisa ser levado em conta e isso está ainda a ser revelado Anderson isso não é é isso entre outras coisas que torna o caso Marielle tão grave e tão importante e tão urgente de ser solucionado é isso você falou sobre um excelente trabalho que o GENI o grupo da UF faz em relação a essa questão do crime aqui no nosso país os dados são levantados por esse grupo de pesquisa da UF ontem eu vi um post inclusive o Carlos Duda delegado Orlando Zacconi onde ele dizia que uma delação pode ter como objetivo ocultar a verdadeira motivação de um crime pode ser isso que esteja em jogo diante do que a gente tem observado é preciso muito cuidado nesse sentido o diretor-geral da Polícia Federal o Andrei Passos Rodrigues Carlos recentemente você até citou isso aqui na tua resposta ele afirmou que o episódio do assassinato da Marielle seria solucionado até o final do primeiro trimestre desse ano ou seja até o mês de março completa seis anos do próximo dia 14 de março esse crime bárbaro essa ânsia que há do governo Lula em apresentar uma resposta para as execuções da Marielle e do Anderson Carlos pode provocar problemas aí no que diz respeito à resolução do caso como é que você avalia esse interesse que existe do governo Lula de apresentar respostas e uma solução para o caso sem que haja uma investigação muito minuciosa e a consideração dos interesses envolvidos diante de tudo que está colocado Carlos Anderson eu não qualificaria essa investigação como uma ânsia de governo mas como um legítimo ponto de governo proposto pelo presidente Lula é correta a avaliação dele de que é necessário urgentemente divulgar o nome e as razões dos mandantes desse crime e eu também não vejo que esteja sendo feita com uma velocidade acima do que deveria do que nos indica a prudência eu de fato estranhei que tenha sido marcada uma data ou um período para ser revelado o nome do mandante mas na delação que o Elcio Queiroz fez no ano passado também à Polícia Federal as providências foram tomadas de forma a garantir que as informações divulgadas pelo delator fossem checadas antes de serem tornadas públicas a Polícia Federal tomou a delação dele e verificou do Elcio Queiroz no ano passado e verificou cada ponto e só depois é que divulgou o resultado das investigações e não divulgou na integralidade divulgou parcialmente justamente pelo cuidado que está tendo o desempenho da Polícia Federal desde o ano passado tem inclusive me surpreendido positivamente o único senão é essa marcação de um período para divulgação do resultado final agora é importante chamar atenção para as circunstâncias em que a Polícia Federal entra nesse caso o Anderson porque de fato a investigação foi federalizada de forma enviesada ela não foi feita de forma como orienta os protocolos do sistema de justiça que é passar por uma avaliação do STJ e como já havia sido pedido em 2019 pela ex-procuradora Raquel Doge já havia sido pedido após uma investigação preliminar da Polícia Federal apontar justamente isso aí que você falou que estavam sendo feitas delações denúncias não para revelar os verdadeiros culpados mas para incriminar grupos rivais é importante observar que a Polícia Federal entra nesse caso a partir de fevereiro do ano passado quando o procurador geral o promotor geral de justiça aqui do Rio de Janeiro procura o Ministério da Justiça e pede ajuda olha o que que significa isso a rigor quem deveria fazer essa investigação é a Polícia Civil do Rio de Janeiro mas a Polícia Civil do Rio de Janeiro é tão dependente dos esquemas de legalidade e legalidade institucionalidade e informalidade aqui no Rio de Janeiro que não foi capaz de dar nenhum resultado em quase seis anos de investigação ao contrário só a mudança cinco mudanças de delegados que presidiam o inquérito demonstram a falta de vontade ou de capacidade política ou de ambos da Polícia Civil do Rio de Janeiro para revelar os mandantes desse crime a ponto de que o Ministério Público do Rio de Janeiro vai formalmente pedir essa federalização enviesada ao Ministro da Justiça e o Ministro da Justiça cumprindo um ponto do programa do presidente Lula adota e dá resultados já deu no ano passado com a primeira delação do Elcio com avanço das investigações e agora promete dar novamente vamos ver se isso se confirma e se confirma em que termos agora as repercussões políticas dessas revelações são muito incertas é impossível a gente definir nesse momento Anderson a gente não tem bola de cristal talvez nem com bola de cristal para entender a trama que rege o poder real aqui no estado do Rio de Janeiro a repercussão é imprevisível como você mesmo comentou para a gente é uma teia como diz aqui o espectador nosso Gilberto Costa é uma teia muito extensa a gente não sabe até onde pode chegar esse esse maranhado de ligações de respeito ao crime organizado no nosso país as suas conexões com a política Carlos eu teria assunto para a gente continuar batendo papo aqui por muito tempo mas eu estou com o meu tempo mais do que esgotado quero agradecer demais a tua participação aqui com a gente no faixa livre Carlos e já deixar o convite para uma próxima oportunidade a gente voltar a falar desse episódio a partir do desdobrar aí das informações como a gente vier a observar os casos as informações vão surgindo ao longo dos próximos tempos caso de fato essa delação se confirme venham à tona mais dados a respeito do que o Rony Lessa possa estar dizendo lá para a Polícia Federal a gente volta a conversar contigo aqui no programa tá bom Carlos? tá bom Anderson um grande abraço para você e para todo mundo que está ouvindo esse programa obrigado Carlos pela participação um abraço para você até a próxima conversamos aqui com Carlos Tautes Carlos Tautes que é jornalista e doutorando em história contemporânea na Universidade Federal Fluminense a UF tratando aí dessa possível delação premiada do Rony Lessa Rony Lessa que é um dos acusados de ser autor do assassinato da vereadora Marielle Franco tá preso aí por esse suposto crime ainda não foi condenado mas enfim acima de tudo é uma das figuras chaves aí para se entender toda a trama que envolve esse assassinato os mandantes da execução da vereadora é o que falta a gente saber quem mandou a vereadora quem ordenou o assassinato da Marielle Franco parece que o Rony Lessa tá disposto a falar agora vamos ver o que é que ele vai dizer o que é que tá colocado diante disso é importante a gente acompanhar os próximos passos dessa teia intrincada aí que é o assassinato os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes que já completa seis anos no próximo dia 14 de março essas execuções bom gente pra fechar aqui o nosso programa eu vou cumprimentar a nossa última entrevistada que já tá nos aguardando do outro lado da tela peço desculpas também pela demora em chamá-la o saúdo a professora graduada em língua portuguesa com especialização em estudos culturais a M. Virginia professora M. Virginia bom dia bom dia bom dia Anderson obrigada obrigada pelo espaço e obrigada por me escutar eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente Emy muito obrigado por se dispor a fazer esse diálogo com a gente aqui no faixa livre um tema pra lá de fundamental e grave que tomou noticiário ao longo dos últimos dias porque Emy o que o nosso país ele é extremamente preconceituoso e violento em diversos setores da nossa sociedade não há dúvida ainda que nós tenhamos avançado algumas casas nos últimos anos no entanto determinados episódios mostram como falta muito pra ainda chegarmos a um nível aceitável de respeito para com o próximo inclusive dentro das instituições de estado Emy porque a gente tomou conhecimento na última semana de um episódio que provocou revolta e que tem você no centro das discussões o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará o IFE te exonerou no último dia 8 de janeiro de maneira arbitrária e irregular depois de alegar que você se ausentou do país por três vezes no ano de 2019 por um período de três semanas deixando de dar aulas na instituição pra cursar as disciplinas intensivas de doutorado que você fazia na Universidad de la República no Uruguai a UDELAR só um detalhe nessa história Emy você é a primeira professora trans no IFE do Ceará onde atuava já há oito anos como concursada sendo que é servidora pública há 18 anos Emy eu já falei muito aqui e eu queria deixar que você mesma desse mais detalhes sobre essa história os meandros de todo esse processo interminável no IFE que já vem desde 2019 ou seja quatro anos de investigações de análises a respeito do seu caso e a sua suspeita mais que fundamentada não é o Emy de que a sua exoneração tenha se dado por você ser uma mulher trans o que caracterizaria o crime de homofobia de transfobia conta aqui pra gente a sua história por favor o Emy Sim, claro a gente deve primeiro pensar que o meu processo administrativo ele começou em 2019 e ele correu boa parte do seu tempo durante um governo um governo anterior um governo que detesta nas próprias entrevistas e nas políticas públicas que ele vetou que detesta pessoas LGBT né então e há pessoas e há dentro dos institutos federais gestores extremamente alinhados com a ideologia de ultradireita e com esse ódio à população LGBT então esse processo ele começa em 2019 eu estava eu passei numa seleção de doutorado na Universidade da República em Montevideo e nesse momento em 2019 por uma questão burocrática eu estava impedida de pedir afastamento integral para cursar o doutorado estava impedida não por conta de algum ato meu mas eu estava impedida porque eu estava transferida para outro campus eu estava num campus Chianguá que é um campus aqui da região norte do Ceará eu falo do Ceará e eu estava transferida eu concorri a uma vaga para uma outra cidade mais perto de Fortaleza ganhei essa vaga e aí eu fiquei aguardando chegar um professor para poder ser liberada para ir para Baturité esse professor não chegou eu fiquei esperando durante três anos não chegou eu saí de Chianguabu decisão judicial isso foi uma outra perseguição que aconteceu contra mim eu fiquei aguardando três anos para ser transferida e não aconteceu todos os professores foram transferidos menos eu e como eu estava impedida de pedir afastamento integral para o doutorado eu fazia apenas eu desconversei com o meu orientador e fazia apenas os seminários intensivos que aconteciam a cada três meses era manhã e tarde eu fiquei ausente dos seminários de tese que eram seminários permanentes semanais mas isso foi ajustado com professores você venha para os seminários intensivos e vamos produzindo vamos publicando e vamos conduzindo dessa forma e aí o que aconteceu a cada três meses eu precisava me ausentar do campus por um período de 25 dias mais ou menos por aí e antes de me ausentar do campus eu antecipava as aulas daquelas três semanas que eu ia estar ausente antecipava com a plena concordância dos alunos no processo administrativo a gente queria escutar todos os estudantes e houve um corte eles colocaram pediram apenas dez estudantes todos os estudantes que depuseram no processo disseram que as aulas tinham sido antecipadas que eu antecipei aulas até duas vezes quando havia algum estudante ou quando a turma não podia vir em horário outra parte só poderia vir em outro horário todos os depoimentos são positivos mas veja nenhum desses depoimentos se a gente queria escutar todos eles só deixaram escutar dez e nenhum desses depoimentos é levado em conta no relatório final do processo administrativo que resultou na minha demissão eles contam três períodos de afastamento em que eu saí em que eu me afastei das atividades do campus para cursar a disciplina doutorada minha matrícula conta no processo meus e-mails com o orientador constam no processo minhas matrículas na disciplina constam no processo eles consideram que essas minhas ausências foram faltas mesmo que eu tenha antecipado as aulas mesmo que as aulas estivessem lá registradas no sistema de registro de aula do acadêmico e nesse processo que eles contam setenta e nove dias eles não se dão ao trabalho nem de eliminar sábados domingos e feriados porque só quando você tira sábados domingos e feriados a quantidade de faltas ela vai para menos de sessenta dias e aí segundo a lei você só pode demitir alguém por falta quando você tem sessenta dias ou mais então a necessidade de contar sábados domingos e feriados foi porque eles precisavam me enquadrar em mais de sessenta dias há um outro dado curioso e irregular nesse processo é que em dois desses períodos é bem registre-se que a antecipação de aula não é uma coisa esdrúxula no ambiente acadêmico não é uma coisa em comum professores antecipam aulas para participar de eventos às vezes porque tem alguma atividade no doutorado alguma semana acadêmica que eles querem participar em programas de pós-graduação então isso não é uma isso não é uma coisa que só eu fazia que só eu fiz eu sou a primeira a ser demitida por causa disso mas eu não sou a primeira a fazer isso né e outro outro dado que eu queria mencionar é que uma dessas vezes que eu eu saí quatro vezes do país duas vezes eu saí antecipando aulas de maneira informal o que como eu disse não é uma coisa incomum não é uma coisa que que seja algo que só eu fiz e duas vezes eu me ausentei protocolando todos os pedidos de antecipação de aula né protocolei porque como eu já já era a terceira vez e veja eu fiz uma vez porque eu esperava não da próxima vez não vai ser necessário porque eu acredito que o professor que vai me substituir vai chegar e eu vou poder ir para Maturité e de lá eu vou pedir afastamento integral Maturité é uma cidade aqui do Ceará para onde eu estava transferindo mas veja só na quarta vez que eu que eu pedi que eu me ausentei protocolei todos os pedidos de afastar de antecipação de aula com assinatura dos estudantes protocolei coloquei no C que é o sistema né o sistema que recebe todas as demandas né havia autorização da coordenadoria do colegiado do meu colegiado do curso de letras havia autorização do diretor de ensino do diretor do campo seguiu para o reitor assinar a minha autorização de saída do país o reitor iria autorizar a minha saída do país veja só esse processo chegou lá dez dias antes da minha viagem e ficou lá parado sem nenhuma movimentação sem assinatura do reitor durante dois anos e quatro meses ou seja havia toda uma toda uma vontade de me prejudicar né a gente tem dito que esse processo revela uma transfobia velada uma transfobia institucional que é aquela que se faz com luvas brancas né garras afiadas sobre luvas brancas em que você acusa uma servidora a única servidora trans dessa instituição de uma de uma infração que não é só ela que faz né mas que ninguém antes dela foi demitido por causa disso então você usa de um pretexto né pra excluir né como se fosse assim não os outros podem fazer e nunca responderão por isso mas quando sou eu que faço aí sim vem o rigor da lei vem aquilo que é de mais letal no serviço público dentro das penalidades do serviço público que é a demissão né então é uma série de irregularidades nós entramos na justiça e na justiça estamos confiantes bastante confiantes de que isso será revertido sobretudo porque houve uma mobilização muito intensa dos meus alunos tanto de Tianguá quanto de Baturité eles se mobilizaram muitíssimo nas redes sociais são é uma geração que entende dessa comunicação através do Instagram e das redes e a mobilização dos estudantes tem sido fundamental para a visibilidade desse caso de transfobia de LGBTfobia velada é algo semelhante que nós tivemos no país lá no ano 2016 quando a presidenta Dilma Rousseff foi punida por eventuais erros que ela teria cometido mas que outros políticos outros presidentes também cometeram e não foram punidos por isso mas como era uma mulher fazendo como era uma mulher porque o golpe contra a presidenta Dilma está atravessado por tudo aquilo que há de misoginia de mais pudre na misoginia a gente sabe o que aconteceu e como era uma mulher fazendo tanto é que depois o TCU sequer condenou o próprio sistema judiciário a presidenta Dilma não responde por absolutamente nada em relação ao que ficou conhecido como pedaladas fiscais isso exato há um caráter político evidentemente naquele processo a presidente perdeu o apoio parlamentar enfim foi o que a gente chamou de golpe justamente por conta disso ela foi vítima de um processo único e exclusivamente político o Emi eu tenho uma pergunta aqui da Luciana Pedraça ela diz aqui você até já falou um pouco a respeito disso mas eu queria só que você falasse um pouco mais para solucionar a dúvida dela ela pergunta aqui se esse afastamento seu do IF era oficializado e outra naquela ocasião lá em 2019 o Emi foi aberto você muito bem colocou aqui para a gente foi aberto um processo administrativo disciplinal chamado PAD para investigar essas ausências impedindo que você deixasse o país para cursar o doutorado lembrando que o PAD aí durou esses intermináveis quatro anos para ser concluído enquanto a lei diz que ele só pode levar no máximo 120 dias até um resultado final e por conta disso inclusive você acabou perdendo a sua bolsa de doutorado nessa que é a única universidade pública do Uruguai não é isso? Sim sim o PAD teve uma duração absolutamente estranha porque a lei diz que deve ser 60 dias podendo ser prorrogado por mais 60 dias sobre a pergunta é preciso deixar claro que eu não fui acusada no PAD que o meu PAD não é por conta de eu ter me afastado do país sem autorização não tem nada a ver com isso até porque isso não gera demissão o meu PAD é por faltas ou seja eu me ausentei do campus para cursar disciplina no doutorado e deixando as aulas antecipadas e a antecipação de aula e talvez seja essa pergunta essa antecipação de aula ela tem um protocolo só que todos nós professores sabemos que esse protocolo ele não é seguido qual é o protocolo? você combina com os estudantes e isso eu fiz e você os estudantes assinam um formulário um formulário de concordância e você coloca isso no SEI veja só eu tenho assinatura dos estudantes de concordância mas eu não protocolei no SEI eu não coloquei no SEI e por que não coloquei? porque eu imaginei que aquilo não traria nenhum problema porque a antecipação de aula de maneira informal ela acontece de maneira absolutamente recorrente no ambiente universitário isso não precisa de autorização de coordenador você só precisa combinar com os estudantes e os estudantes aceitavam a antecipação de aula e a gente fazia isso de maneira tranquila não é não tem nenhum processo nenhuma denúncia formal de estudante contra essa antecipação de aula nenhum estudante que falou no processo disse que a antecipação de aula foi prejudicial não há nada o que não há é o protocolo no SEI dizendo olha peça autorização do coordenador para antecipar a aula porque no IFCS é o que diz o regulamento mas o fato de eu não ter protocolado esses pedidos de antecipação de aula não são suficientes para gerar a minha demissão não são ou seja o fato de você não fazer um protocolo de você não seguir uma formalização não gera demissão pode gerar uma advertência no máximo mas o que gerou a minha demissão foi o fato de que as antecipações de aula não foram consideradas e que é como se eu tivesse dito não ela não deu aula e portanto eu vou considerar como falta o mais paradoxal de tudo isso é que as minhas antecipações não foram consideradas mas elas não foram apagadas do registro acadêmico elas estão lá no sistema de registro de aula e foram utilizadas para integralizar a carga horária das disciplinas isso é uma coisa absolutamente quer dizer que a professora faltou não ela não deu aula não mas a gente vai deixar a carga horária aqui que ela que ela registrou vamos deixar vamos deixar aqui para integralizar a disciplina e veja só uma coisa um dado muito interessante né nos últimos nos últimos seis anos nós fizemos essa pesquisa recente nos últimos seis anos o IFCE demitiu doze professores nenhum desses professores foram demitidos por como dizer por infrações relativas a formalidade o fato de eu não ter protocolado o registro veja nove desses doze foram demitidos por conta do artigo 117.9 que é valência do cargo para obter proveito pessoal esse artigo 117.9 da lei 8.011 ele impede o servidor de ficar de voltar para o serviço público durante cinco anos ou seja é uma infração muito grave né outro servidor foi demitido porque agrediu um colega dentro do campus outro servidor foi demitido porque desapareceu não voltou mais nem para se defender dentro do próprio PAD e por fim um último servidor né foi demitido por insubordinação grave e por alterar documento ou seja todas as demissões anteriores a minha foram por casos muito graves nenhum deles diz respeito a não ter protocolado pedido de antecipação de aula ou a não ter seguido protocolos é a primeira vez que o IFCE demite uma servidora por um motivo que é absolutamente sanável poderia ser poderia ser punido com no máximo advertência se isso não é transfobia velada que nome vamos dar a isso o Emi tá parece mais do que claro que há um caráter preconceituoso acima de tudo transfóbico nessa sua exoneração do Instituto Federal lá do Ceará você já foi alvo de ataques transfóbicos por alunos professores ou funcionários do Instituto Federal ao longo dos últimos anos já houve episódios onde você se sentiu desrespeitada pela sua identidade de gênero olha no ambiente do campus a minha relação com os alunos é uma relação extremamente saudável muito saudável com todos eles o fato de eu ter um diálogo muito de igual para igual com eles eu os coloco como meus futuros colegas afinal eles serão futuros professores então a minha relação com os estudantes sempre foi pautada numa relação muito de mão dupla sem nenhum traço de hierarquia e isso é que faz com que os estudantes me vejam e me encarem como a professora que eles que eles desejam ser é muito isso que eu tenho recebido né agora o ambiente com com os colegas do campus com os servidores do campus nunca houve nenhum tipo de transfobia explícita né eu nunca fui ofendida mas havia um distanciamento que para mim para qualquer pessoa trans ou pessoa LGBT a gente sabe que é algo muito recorrente que as pessoas costumam se distanciar da comunidade de pessoas LGBT sobretudo quando se tratam de homens héteros com medo de que aquela proximidade possa comprometer a sua imagem enquanto pessoa cis e hétero né então havia um distanciamento como como algo natural mas que eu nunca encarei como algo isso nunca me ofendeu porque eu já estou absolutamente acostumada a esse distanciamento né mas a transfobia explícita essa que a partir de 2000 acredito que foi que é uma decisão de 2018 uma decisão do STF que a LGBTfobia passou a ser tipificada como crime equiparado ao racismo né e a gente sabe que desde então a a transfobia e a LGBTfobia explícita ela passou ela se tornou crime né por conta disso a transfobia esse implícita ela é muito menos comum né e aí isso não significa que o ódio das pessoas a a comunidade LGBT ele se extingue não é uma lei que vai extinguir o ódio ele vai continuar lá encontrando tentando encontrar formas de se manifestar e ele vai se manifestar de maneira velada de maneira que não é detectável né que não é detectável no sentido na superfície que só pode ser detectado quando você vai no fundo dessas águas e encontra a transfobia lá por baixo das águas né como um iceberg que você não consegue ver boa parte do que existe por baixo das águas é isso é isso é muito grave todo esse todo esse processo que você vem enfrentando justamente por conta da de você ser uma mulher trans é muito grave e mostra como ainda falta muito para a gente avançar no sentido de estabelecer o mínimo de sentido de cidadania para o nosso país né eu acho que a gente está falando acima de tudo quando trata do teu caso de cidadania do direito que você tem de ser quem você é para a gente fechar aqui ô Emy eu queria que você falasse um pouco como é que você tem atuado na tentativa de reverter esse absurdo do qual você foi alvo você já entrou com algum tipo de ação na justiça nesse sentido ainda há como recorrer dentro das instâncias do Instituto Federal e outra já houve algum tipo de contato de você da sua assessoria jurídica com o Ministério dos Direitos Humanos ô Emy para denunciar esse caso o ministro Silvio de Almeida tomou conhecimento dessa sua exoneração arbitrária fala um pouquinho a respeito da questão jurídica por favor Emy pronto a gente deu entrada já na peça judicial o juiz já deu 10 dias para o IFCE mostrar como foi conduzido o PAD porque a principal irregularidade que apresentamos é o fato de que nesses 79 dias são contados sábados domingos e feriados só retirando sábados domingos e feriados você já tem aí uma quantidade de supostas faltas menores do que 60 dias então essa é a principal irregularidade que a gente acredita que vai como a gente pediu tutela de urgência a gente acredita que por conta dessa irregularidade o PAD será anulado uma irregularidade de condução de processo mesmo você não já há jurisprudência acerca disso de que no caso de inassiduidade habitual não se deve considerar dias não úteis e essa é a principal irregularidade mas apresentamos outras irregularidades que aí o juiz vai decidir isso no método então o SE tem 10 dias para apresentar os documentos do PAD isso já foi já foi feito do ponto de vista da própria instituição IFCE a minha portaria de demissão ela foi publicada na última sexta-feira dia 19 agora então do ponto de vista institucional não há não há mais caminho nesse sentido mas hoje às 14 horas haverá uma reunião do conselho do conselho superior do campus uma reunião com o SINASEF que é o sindicato nacional de servidores da rede federal de educação da rede tecnológica de educação que inclui os IFs e também os CEFETs a diretoria nacional do SINASEF pediu uma reunião com o CONSUP que é o conselho superior para discutir o meu caso e para mostrar as ilegalidades para mostrar tudo aquilo que está por trás não só a contagem de sábados domingos e feriados mas é interessante que é uma coisa tão imensa assim eles contam até mesmo os dias do meu planejamento individual que nenhum professor realiza no campus todos nós professores temos um dia de planejamento individual que realizamos em casa porque temos internet porque temos um acervo bibliográfico que não tem no campus porque no campus não há gabinete individual é uma única sala de professores para 40 professores então você não tem como fazer planejamento individual no espaço do campus nenhum professor faz planejamento individual no campus tem o seu dia de planejamento individual nenhum professor faz lá mas no meu caso foi considerado como falo foi incluído naqueles 79 dias de falo também meu dia de planejamento individual é como se diz ninguém ninguém precisa vir ao campus no dia de planejamento individual mas você né porque você é uma pessoa trans então você precisa vir então esses dias foram contados também então hoje haverá uma reunião no consulpe para expor isso para discutir isso com o conselho superior porque isso diz respeito ao próprio modo como a instituição ela vai se comportar acerca de casos que virão né ou seja como a instituição a minha demissão ela abre precedente para se demitir professores por exemplo contando com faltas dias de planejamento individual por exemplo né então a reunião do consulpe ela diz muito respeito acerca de como o IFE vai se comportar daqui para frente né e aí essas são as duas coisas que estão acontecendo a mobilização também nas redes sociais através através dos estudantes né nós criamos uma página de apoio que é a página professora em fica essa página infelizmente ela foi ela foi suspensa era uma página da gente contava o que tinha acontecido ela foi suspensa imagino por uma denúncia enfim uma denúncia ela foi suspensa e a gente está postando teve um ato na sexta-feira passada um ato com os estudantes na praça da Gentilândia foi um ato muito bonito muito bonito mesmo né e quanto a comissão de direitos humanos da câmara o sindicato através do Valmi através da deputada Luizena Lins enfim e de outros deputados também a gente está protocolando na câmara na comissão de direitos humanos né uma denúncia porque o meu caso de transfobia ele abriu espaço também para que outros professores da comunidade LGBT professores de carreira do IFCE denunciassem práticas de LGBTfobia contra contra esses professores então a visibilidade que o meu caso ganhou deu espaço para outras denúncias de LGBTfobia sobretudo praticadas por diretores de camp que possui uma certa um certo alinhamento com o bolsonarismo de práticas de ultradireita não é isso é isso não lamentável todas as arbitrariedades foram colocadas em relação ao seu caso eu quero deixar mais uma vez registrada aqui a solidariedade nossa da equipe do faixa livre a você deixar também os nossos microfones abertos para a gente fazer esse diálogo acompanhar os próximos passos desse processo especialmente na justiça fique à vontade para nos procurar para a gente voltar a falar a respeito desse tema a respeito desse tema assim que você tiver novidade mais uma vez quero agradecer demais a tua presença aqui no faixa livre e que acima de tudo seu caso seja resolvido a justiça seja feita e que essa sua exoneração seja cancelada para que você volte a dar aulas no Instituto Federal lá do Ceará todas essas arbitrariedades foram cometidas contra você tenham fim e acima de tudo eu acho que o principal nesse caso é que a transfobia deixe de ser algo praticado em qualquer espaço na nossa sociedade e acima de tudo no espaço institucional a gente precisa combater todo tipo de preconceito e o seu caso é exemplar nesse sentido mostra como o preconceito a transfobia está colocada inclusive na institucionalidade em espaço em órgãos públicos aqui no nosso país lamentavelmente mais uma vez Emy muito obrigado nossa solidariedade a você e continuamos em diálogo a respeito do teu caso tá bom? muito obrigada Anderson muito obrigado bom dia pra você Emy um abraço forte até a próxima conversamos aqui com Emy Virginia Emy Virginia é professora graduada em língua portuguesa com especialização em estudos culturais exonerada de maneira arbitrária lá no Instituto Federal do Ceará por um processo pra lá de suspeito Emy que é a primeira professora trans do IF lá do Ceará enfim fez a denúncia aqui a respeito do caso dela acabou perdendo inclusive o doutorado a bolsa de doutorado que ela tinha lá no Uruguai numa universidade no Uruguai enfim muito grave e a gente vai continuar mais uma vez acompanhando todo esse processo que tem traços de transfobia lamentavelmente é a conclusão a qual a gente chega a partir da conversa que a gente teve aqui com a Emy bom gente vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre quero agradecer demais a presença de todos vocês já passei muito do tempo regulamentar muito obrigado pela presença não esqueça de compartilhar de curtir de interagir aqui com a nossa transmissão o apoio de vocês é fundamental para que o Faixa Livre avance chegue a mais pessoas e consiga se manter no ar acima de tudo o apoio de vocês é muito importante para a gente aqui para esse projeto democrático em defesa da classe trabalhadora muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês pela audiência amanhã a partir das 8 da manhã estaremos de volta com mais uma edição da nossa Faixa Livre desejo a todos um ótimo terça-feira deixo um abraço forte e até amanhã e aí Obrigado.